Se você é pequena, se você é pequena, o que é grande então, hein? É maior? É maior. Eu acho que é, depois você... Não, tem que vir agora antes de pular, hein? Não, vou marcar ela. É, corta o rabo, alguma coisa, sei lá. Parabéns! Mas eu acho que essa é a maior. Parabéns, Rodrigo! Parabéns! Parabéns, isso aí! Valeu, hein? Parabéns! Agora os preparos já... Ei, Laya! Ei! 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 Isso aí, seu pateta! Ei! 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 Canta, caralho! Ei! 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 Deixa, deixa, não puxa não, deixa a linha Não puxa não, frouxa a linha Saraiva, engatada, é mais um monstro aqui, já pegou um bag de 20kg E já está grudado no outro aqui, a briga é feia Feia não, bonita a briga Depois de uma hora de luta, ainda está agarrado mesmo Não, mas calma, 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 não precisa cortar a linha não Sobe, mostra o cara, miséria, olha ele aí, olha ele aí Tá filmando? Aí pra teta, show de bola, hein, tá pesado? Tá pesado pra caralho Quer que corte a linha? Essa vara parela passou pra cá Não, tá pegando essa outra vara aí, ó Essa daí Vou Trequezão, Marcel engatado ali de novo, hein, galera Show de bola E aí, Cururu, tá pesado? Muito, hein Quer que corte a linha? Agora Olha Olha Que corte a linha de chateau, né? É Galerinha Galerinha, periquezão aí, velho de guerra O Carlão tá engatado com uma bichona ali, hein Show de bola, galera Show de bola E aí, pateta Olha o tamanho da bichona Cabeçudo, hein Olha Olha Deixa eu sair Aê Primeira, primeira Dá um salve aí, pateta Salve E aí